Eu falei belazinha, gata eu não nasci ontem Finge que não olha, mas eu não me engano Só escuto meu conselho, diz logo que eu sento pro Gavila E ela nem sequer fez drama, ouviu? Ideia sobre o que fazer, tem mais de mil Como podemos ir pra cama, nesse clima frio com os corpos em chama E depois foi tudo mágico, clima bom e a noite tão bela Nada como sair pra curtir essa noite, apenas eu e ela Mas começou a ter crise de ciúmes, eu disse tudo menos, isso agora E que eu bebi demais, me empolguei e depois dansei com alguém, ela quis ir embora Me diz pra que voltar cedo pra casa, se me aguarda uma outra imagem de ti Que a minha mente escolheu pra tua ausência suprir Fala aqui Youtube, eu teu boy Evan, Evan, Evan Maurílio e comigo Cdnastia, bitch Dessa vez vamos reagir pra Sodoma Ade thousand dos heft Produção do Yan Souza Inga Hey cara, salve a todos envolvidos Salve Oi esse sólou a comidade de chorando de verdade E esse pocos que vem daqui vamos pro video agora Agora printedando Agora quer tu aberto sim uau caralho ele só não está que nem eu sim 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 ok 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 oi 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 mas isso mas ai mas ai Eu vi que essa parada é um trap E foram poucas vezes que eu vi o santo num trap Acho que eu não lembro de ouvir o santo num trap Por isso que porra Ele vai ficar doido Deve ser pesado mano Já estou ansioso Vamos recuar um pouco Porque o dois tem entrou pesado Quem vem da sua puta e esse seu cordão de ouro Quem vem da ilha ta ciente que nós não aceita o erro Na cidade do pecado que reina o desespero Na trilha com o pato se tentar já sabe Tô na sua mente causando seus pesadelos Você ta tipo o Bilader naquela fita Você fala que ta morto mas sabe que nós ta vivo Você ta tipo no sonho da sua filha Ela me chama de príncipe e você de bandido Só que nós é cachorro louco Respeito ao pipoco a vida que promociona Mas eu to ciente que os primeiros que caíram São daqueles que só falam e rapidinho se emocionam Eles querem brincar de flow Me chama, me chama, você vai te da aula Vou lançar meu disco e vou ligar pro ano lírico Pra ver se esse ano ainda salva É tristeza e lamento No lixo sem palco sem a honra Olha agora o que que esses caras tão falando Foi foda, foi droga, foi cana e terror Foi drama e terror, foi drama e terror Estou pra te dizer que to mais forte Em direção do topo e na net isso me abalou Acabou o bagulho nessa porra Mas só te acalma porque você tem mais coisa que eu morra Faço oração pra minha santa protetora Sim 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 Olha as rodas do estilo A meia meia zero A zornete do camping com... Dali o Debbie, Dali o Debbie Dali o Debbie Dali o Debbie Vai, vai, vai Dali o Debbie com... Handshake Dali o Debbie Psss 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 Pssts Psss 10.000 zeros a direita, 100.000 zeros a direita E um milhão de soldados, vários aqui terror nenhum Que só fica pra vocês na favela e é bumbum Vários aqui terror nenhum, gente que bateu em 100 Mas só fez bater um, vários aqui terror nenhum Que não sabe que é inferno, quer falar que é meu zebu Vários aqui terror nenhum, tem boca fala o que quer Mente, é mente, cueco, fácil ou toma pau pra não voltar Última forma na vacilação, sabem que o crime é fácil de falar Só que quem fala não tem munição Sem estudo é fácil crime levar, droga na porta sem informação Já caiu e já tomaram o lugar, hoje já tem outra operação Nessa porra tem que saber viver, não tá preso, não recebe o LV É por isso que eles tanto dizem vai, tomem drogas vai, tomem drink, drink Mas não se suicidem, que essas ideias aqui não coincidem Seu super herói são fake também, muitos querem, poucos vivem Parece que o estado faz só pra me constranger Yes, yes Ou será que me constranger só o estado faz? Olha eu vou te contar uma história de humano da área Mas tu tem de me prometer que irá conter a fúria Sei que compartilhar topper não devolva meu sono Mas e de dormir bem melhor ao de acordar do coma Ser jogador de futebol é o sonho do humano O adversário é o mais difícil de driblar a frome Torcida em casa, dois filhos, o pai não entra em campo A mãe sofre no trampo, chuteiros nos fios E a pista chama num piscar de olhos A vida passa num troca de tiros Adrenalina, a responsa em seus carmas Os irmãos imaginam que eu tá com a faculdade paga E é isso que importa no final das contas Os traficos que vivem em parcelas, em celas, acertos Fala com eles Parece que o estado faz só pra me constranger Ou será que me constranger só o que o estado faz? Tava eu, LP e põe Não, cara, calma Fala com eles, Sandi Fala, fala com eles, Sandi Fala com eles Ou será que me constranger só o que o estado Debi pro Sandi Debi pro Sandi Debi pro Lord Debi pro Lord Debi pro Lord Debi pro Young Souls E pro Indio também Esse som tá sinistro, mano Quem é que ta façando? Quem é que ta façando? Que praga é que ta façando? Que praga, cã? É que ta façando? Isso sando tá, cã? Que praga é que ta façando É que ta façando? Parece que o estado faz só pra me constranger Ou será que me constranger só o que o estado faz? Tava eu, LP e põe E a MJ que frajola Paramos na linha amarela Nem vou falar mais Eu tô cansado dessas rimas suarem reais, suarem iguais aos meus ancestrais Eu mesmo capataz com aquele discurso de sempre É só se esforçar, pois geral é capaz, mas ninguém quer destruir Mano, eu vivo e vivo em si, quando virei exemplo Pra outros vanos não se destruírem, lembrarão de mim a tempo E eu lutarei pra um hacking, lembro sem balançar Minha bica não trepida, manda buscar Essa luz nada vai ofuscar, nada vai alcançar Sem neurose, enquanto o coração bateu, eu tenho base Favela cria, favela vive, o mundo ao norte São nossas vozes contra a metrópole De Pilares a Teresópolis, né? Romantizam nossas dores, lucro não dá nossa vivência São péssimos atores, cuspe na tua experiência Nossa revolução é cultura, trabalho e fé Um bota a cara e mete a mão, ou vira e mete o pé Sante! Uou! É disso que eu falo, Sante! Ei, calma aí, vamos reconhecer a última pele de sangue Caralho, o bagulho ficou sinistro, mano É disso que eu falo Dançar sem neurose, enquanto o coração bateu Eu tenho base e faço sempre É só se esforçar por geral É capaz, mas ninguém quer destruir Eu não vivo e vive em si Quando eu virei exemplo Pra outros vanos não se destruírem Lembrarão de mim a tempo Eu lutarei pra honrar quem lembro Sem balançar Minha bica não trepida, manda buscar Essa luz nada vai ofuscar Nada vai alcançar Sem neurose, enquanto o coração bateu Eu tenho base Favela cria, favela vive O mundo ao norte São nossas vozes contra a metrópole De Pilares a Teresópolis, né? Romantizam nossas dores, lucro não dá nossa vivência São péssimos atores, cuspo na tua experiência Nossa revolução é cultura, cabalha e fé O bota a cara e mete a mão O vira e mete o pé Sante Que pariu, maniga Fala com eles Fala pra eles Fala deles Fala deles Fala deles! Fala por eles! Por eles! Por eles! Caralho, Santi! Que isso, mano? Caralho, esse som tá sinistro! Puta que pariu! Mano, Ninja! Deixe seu like, seu comentário, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum lançamento desses motherfuckers, aqui! Sant! Sant! Dinastia, bitch! É bom! Tchau! Tchau! Tchau!